Na batida do pandeiro e o tamborim, Neguinha vem mostrar o seu valor, O império unido, genuímo, Pois especial eu sou. Simbora, império serrano, Eu sou serrinha! Aí, mais uma vez, carmei Miranda, Fiz de tudo pra você bastar de mim, A baianinha se tornou tão popular, E o império é chama que não pode apagar. Aí, mais uma vez, carmei Miranda, Fiz de tudo pra você bastar de mim, A baianinha se tornou tão popular, E o império é chama que não pode apagar. Show, o show vai começar, Serra e erra, serjonga, samba de raiz, Com liberdade de um bamba, Para exaltar a embaixatriz do samba. Na era do rádio, ela brilhou, Com seu jeito, o carioca sedutou, Dona de canções de referência nacional, Chegou, carmei Miranda, é carnafão, O que que a Bahiana tem? Tem, 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 no tabuleiro tem pastura de AG1 Mostra a cara do Brasil, povo imperiano, sou devoto de Ogum O que que a Bahiana tem? Tem, 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 no tabuleiro tem pastura de AG1 Mostra a cara do Brasil, povo imperiano, sou devoto de Ogum No cassino, no cassino da Uca, de pré-vitais, um e aplaude Uma pequena vantagem, botada de samba pro mundo surgir O balanço desta nega tem tempero, e aplaudei que eu tô com o seu xingado O cinema já mostrou o seu talento, e pra outro deixou seu negado E na batida, a batida do pandeiro e tamborim, segue a demonstrar o seu valor O Império Unido, genuíno, voz especial eu sou Mais uma vez, Carmei Miranda, fiz de tudo pra você gostar de mim A Bahia Minha se tornou o seu popular, e libera a chama que não pode apagar Aí, aí, mais uma vez, Carmei Miranda, fiz de tudo pra você gostar de mim A Bahia Minha se tornou o seu popular, e libera a chama que não pode apagar O show, o show vai começar A Bahia Minha se tornou o seu popular, com a liberdade de um palma Resolva a embaixada de um samba Na era, no rádio ela brilhou, com seus veículos carioca se lutou A Bahia Minha se tornou a sua referência nacional Chegou também Miranda em Carnaval O que que a Bahia na tem? Pra entender No tabuleiro tem baturas da G1 Mostra a cara do Brasil O povo imperiano Sobre o corpo de algum O que que a Bahia na tem? Pra entender No tabuleiro tem baturas da G1 Mostra a cara do Brasil O povo imperiano Sobre o corpo de algum O caselo No caselo na Uca De brevitais O rio aplaudiu Uma pequena notável Dostada de samba Pro mundo surgiu No balanço dessa negativa Tem tempero E agora vem que eu tô com seu chingado No cinema já mostrou o seu talento E pra outro peixe é o seu legado Na batida com bandeira e tamborim Segue a bem mostrar o seu calor O Império Unido O Império Unido Pois o especial eu sou E aí, mais de uma vez que amei Miranda, vim de tudo pra você gostar de mim, a Bahia minha se tornou tão popular, e o império é chama que não pode apagar. E aí, mais de uma vez que amei Miranda, vim de tudo pra você gostar de mim, a Bahia minha se tornou tão popular, e o império é chama que não pode apagar.